Obrigado, gente! Obrigado, Brasília! Fiquem na Santa Paz! Curtam demais! A noite é nossa! Ai, 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 ai! Já que criou vai ter cabala Tanto vai dar na cabeça quanto na cabeça dá Já que criou vai ter cabala Tanto vai dar na cabeça quanto na cabeça dá Foi uma linda Foi uma linda história de amor Me contaram e eu agora vou contar Do amor do príncipe Chá-Gé-Ran Pela princesa e o marral O amor do príncipe Chá-Gé-Ran Pela princesa e o marral Tá de mal Tá de mal Pela princesa e o marral Tá de mal Pela princesa e o marral Flip Pela princesa e o marral Só vêm Pela princesa e o marral Salve, salve, salve Se eu me salvei foi pela fé Minha fé, minha cultura, minha fé A minha fé é meu jogo de cintura Minha fé, a minha fé Minha fé, minha cultura, minha fé A minha fé é meu jogo de cintura Minha fé Como o Brasil já sai do chão Tá de marrom, tá de marrom Foi uma linda história De amor De amor De amor Muito amor Obrigado, gente!